Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. A estreia dele foi no programa do Ash. Sim, sim. Estava acompanhando o programa dele. Por que desta sua reação logo após a estreia? Mostra a reação do Ogassist. Por que desta tua reação logo após a estreia do Bob Sam, a estreia desta música do Bob Sam? Primeiramente, o Bob Sam, ele não é digno de eu falar dele enquanto estou calçado com esse sapato. Espera, não é digno de eu falar dele enquanto estou com esse sapato. Com esse sapato? Sim. Dá um close aqui no sapato. Portanto, ele não é digno de eu falar dele enquanto calçou esse sapato. Sim. Dá um close aqui no sapato. Não, à vontade, pai. Exato. O sapato é normal de um jovem humilde que lembra muitos. Exato. Mas por respeito a ti, eu ia descalçar, mas não vou descalçar. Por respeito a ti, os meus adeptos e as pessoas que estão em casa. E também estou bonito. Não, você preferia descalçar para falar dele? Sim. É por só dizer, mas por respeito a ti e as pessoas que estão a assistir, não vou fazer. Ok. Então, para dizer o seguinte, o Bob Sam, ele tem que respeitar o bem dele. O bem dele? Sim. O Bob Sam deve ter que respeitar o bem dele? Sim, sim, sim. Ok? O bem, estou a falar da idade dele. A idade dele? Sim, quando diz respeita o teu bem. O bem é a idade. Respeita a tua idade, queres entender? Respeitar a idade dele. E não só. Segundo, mais uma questão. Eu tenho várias coisas que posso falar, mas não sei se tens tempo para mim. Vamos, fala, vamos. Vamos, 10 minutos, fica afundado. Vou falar mais 10 minutos, a pessoa. Estou a pedir controlar 10. Este aqui gosta de levar muito tempo. Estou a pedir controlar. Fala, fala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, para dizer o que é? Ele precisa respeitar o bem dele. O bem dele. Sim. Ele é um artista que é da velha guarda. É um dos artistas que descobriu, não descobriu meu talento. Ele apenas viu que eu tinha talento, me levou, me deu um direcionamento. Me deu uma direção, queres entender? Ok. E aqui eu fui formar o grupo LCD, papapá, papapá. Todo mundo já sabe da história. Não precisa estar aqui, porque é passado. E ele, no passado, qual foi a intervenção de LCD quando entrou no mercado? Red Poput, com isso. Qual foi a intervenção de LCD quando entrou no mercado, com Bob Sam? Não, foste a pessoa que estreou o vídeo. Um tempo, meu. Ok, passa muito tempo. I'll remind you. I'll refresh your mind. Ok. I'll remind you. I'll refresh your mind. Ok. Pior é que sabota... Niggas, desistam. You remember that? Exato, yeah, niggas desistam. Que falavam dos artistas que se... Que cantavam mal. Que cantavam coisas sem sentido. Ah, caneta. Caneta, porção. Arrêntimo, caneta. Sim. Primeiro ponto. Essa aí. Ele é um old school. Ok. Que vêem, niggas desistam, que cantavam mal, falavam... Ah, niggas desistam. Ah, tá bom. A música. No santo que você deve, eles cantavam. Niggas desistam. Falava dos niggas que cantavam mal. A defender o quê? O que tem que fazer para o mundo. A defender o quê? O hipop. Defender o hipop. Exato. Yeah, eu vivo hipop. O hipop é o meu job, you know? Yeah. E hipop é a minha vida. Music is my life. A defender o hipop. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Bob Sam, tu lhe tinhas como convidado no teu programa. Sim. As memórias não morem. Memórias adormecem. Exato. Entender? Memórias adormecem. Tu lhe tinhas no teu programa. Quantos artistas ele quebrou o disco dele, já dizer que a música dele diz? Ah, naquela rubrica. Definitivamente, bro. Exato, exato, exato. Definitivamente, bro. Quebrou muitos discos que não fariam nada. Dizer que era lixo. Dizer que? Lixo. Exatamente. Dizer que era lixo. Ok. Ok. Entrou, ok, tá bom. Continuou a carreira dele. O quê, o quê, o quê? Não viu-se nada. Ok. Tá chovendo, tá pingando, o quê, o quê? Letras de criança, contiu sem conteúdo. Quem? Quatro, 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 quatro? Tá chovendo. Ok. Entrou, ok, tá bom. Continuou a carreira dele. O quê, o quê, o quê? Não viu-se nada. Ok. Tá chovendo, tá pingando, o quê, o quê? É letras de criança, contigo, sem contigo. Quem? Qual? 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 Tá chovendo a pingar? Que letra é essa? Letras de crianças? Sim. Aquela letra, eu preciso, tá chovendo, tá pingar, é letra de criança. Por que aquela música que as pessoas estão a cantar agora pegou? Porque tá no livro. Trufafá, trufafá, porque tá no livro. Ok. Não é porque o MC é muito mágico. Exato, exato. Não, não, não. É uma maçã que pode ser, tá chovendo, tá pingar. Tá pingar. Letras de criança? Definitivamente, homie. Ok, continua aí. O professor disse, primeiro eu disse, ele tem que respeitar bem dele. Ok. E além do mais, já vinha com uma base, tipo, ele já vinha defendendo o grupo. E eu acho que é melhor descansar, porque parece que é muita coisa. Vou dar mais dez minutos, vinte minutos. Eu não sei como... Não, eu prefiro sair... Não, tá vendo? Não, continua a dez, terminará. E eu acho que é melhor descansar, porque parece que eles falam muita coisa. Vou dar mais dez minutos, vinte minutos. Eu não sei como... Não, eu prefiro sair desse assunto, não é? Não, tá vendo? Não, continua a dez, terminará. Não, eu prefiro. Não, termina. Melhor, nem a cota. Não, 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 não. Não, não sai nada. É como sai nada. É que eu estou a ver. Como que ele sai do assunto? Você começa o assunto em Jacarela, vai do lado do... Ok, tá bom. Você começou agora, bota. Você começou, então vamos, não sai nada. Tá bom, Dom Fred, mas também, sabe o que está a acontecer? Eu estou até a fazer ficar feliz, mas eu não estou feliz. Então, sabe o que faz? Eu estou feliz por quê? Não, eu estou até a fazer você ficar feliz. Já te dei, tipo, malta, audiência até então. Então, eu até então estou a ser um bom samaritano. Mas chega uma fase que isso a ti também cansa. Até agora não me deste água. Então, sabe o que eu vou fazer? Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto.